A sobrecarga atual do sistema penitenciário gaúcho vai diminuir. Serão abertas 350 novas vagas em Porto Alegre e região metropolitana. Destas, 200 serão possíveis a partir desta quinta-feira. Em entrevista coletiva, o vice-governador e secretário da Segurança Pública e da Administração Penitenciária, Ranolfo Vieira Júnior, anunciou um pacote de medidas. Iniciou por volta das seis horas da manhã a remoção de presos do presídio de Porto Alegre, do Pepoa, abrindo 350 vagas naquela casa prisional, o que vai nos possibilitar, nas próximas 48 horas, nós retirarmos todos os presos em delegacias de polícia, que estejam em delegacias de polícia. Em Porto Alegre, região metropolitana e Vale dos Sinos, estamos retirando as delegacias. A decisão resultou também do diálogo com o Ministério Público e Judiciário. Nos dá fôlego para os próximos 60, 70, 80 dias não termos preso em delegacia. Ao longo desse período, nós vamos buscando outras medidas, né, a fim de se evitar que se retorne essa questão de preso em viatura, preso em delegacia. Ranolfo Vieira Júnior anunciou que, entre agosto e setembro próximos, a penitenciária de Sapucaia do Sul deverá ser aberta. No segundo semestre, serão retomadas as obras da penitenciária de Guaíba, paralisadas desde março de 2017. Até o final desse ano, nós temos aí, praticamente certo já, pelas casas que estão em construção, abertura de em torno de 1.200 vagas. Outras medidas do pacote prevêem a instalação de 45 portais com detectores de metais e a implantação de escâneres corporais em presídios. Em relação às fugas, começou nesta semana a operação Pente Fino em presídios. A partir de maio, serão recrutados mais servidores penitenciários. Haverá também troca de delegados penitenciários e cursos para evitar fugas no sistema. Em março, será anunciada a construção pelo Estado de uma penitenciária de alta segurança do Rio Grande do Sul.